Muito boa tarde. Amadeu Oliveira promete regressar a Cabo Verde nas próximas horas e ir entregar-se na Procuradoria-Geral da República. Este advogado e o seu cliente, Arlindo Teixeira, conversaram via internet com o cidadão Adilson, do programa Adilson Time. Teixeira afirmou estar aliviado e agradeceu a Amadeu Oliveira por estar finalmente com os seus familiares em solo europeu. Amadeu Oliveira aceitou conversar via internet, a partir de São Vicente, com o cidadão Adilson, do Adilson Time. Uma vez mais, teseu duas críticas ao Supremo Tribunal e disse estar a lutar como jurista para defender a Constituição da República. O Supremo Tribunal quer dar um gole de Estado em Cabo Verde. Ele quer preverter a ordem constitucional. Não foi mim que mandou libertar a Língua de Teixeira. Quem mandou libertar a Língua de Teixeira foi o Tribunal Constitucional. Acórdão 8 barra 2018 de 26 de Abril. Porque me consegui demonstrar que a Língua de Teixeira foi atacada, traição, quebra-lhe brosse, que fratura-lhe joelho. E só depois então é que ele veio reagir à energia da defesa. A Língua de Teixeira não está em fuga. A Língua de Teixeira, por necessidade de saúde, ele teve que sair de Cabo Verde contra a vontade do Supremo Tribunal. A Constituição diz que neste caso concreto o Arlindo não pode estar na cadeia. Oliveira afirma estar cansado e que depois de dormir algumas horas irá apanhar o primeiro avião e entregar-se na Procuradoria-Geral da República, em Cabo Verde. O vídeo mostra Arlindo Teixeira na companhia dos familiares o primeiro jantar depois dos anos de detenção em Cabo Verde. Teixeira diz-se aliviado. Teixeira explica que quando saiu de casa em São Vicente, para ir ao aeroporto, não sabia que era para viajar para o exterior. Pensei que eu estou a responder na praia. Passar a fronteira é normal. Sim, eu estou a viajar para o estrangeiro. Quando eu me soube que não está a viajar, como está bem para a minha casa, para o estrangeiro, eu vou ficar muito contente. Controle do passaporte. Não diga em Lisboa, não passa duas vezes fronteira. Hoje, não diga em Paris, não passa duas vezes na fronteira. Hoje, a polícia vai buscar-nos lá naquele hotel, não sabe quem que manda a ir buscar-nos. Não vai responder na polícia, no Paris, para se tornar a mandar-nos lá para casa. Deixeira sobrinha que a prioridade agora é marcar algumas consultas. Ao retomar a palavra, o advogado Amadeu Oliveira disse que tem estado a receber apoio moral e financeiro de muita gente, gente que ele chama de patriotas. Patriotas. É gente que ama Cabo Verde. Então, tem empresários, tem sim ex-fuzileiros navais, tem comerciantes, tem imigrantes, tem juristas, tem até juízes, mesmo juízes, que não estão contentes e que me estão a ajudar. Quem me está a preparar a minha defesa são os juízes de Cabo Verde, que não dão a cara por medo de represá-lo. Afirma que não teve ajuda de policiais para viajar e que viajou com o passaporte ordinário. Eu me pego com o passaporte ordinário. Eu me pego a passar para a sala de vida. Eu me pego a usar serviços de protocolo. Eu me pego a ganhar dinheiro. Eu me pego a não ter pagode. Eu me pego a ganhar dinheiro. Eu me pego a nem ficar na casa de ninguém. Então, de que maneira eu estou a dizer que eu me pego a usar a prorrogativa de deputado. Eu me pego a querer nada de esposa. Eu me pego a lutar como cidadão, como advogado. Antes de eu ser deputado, já me era advogado. No fim da conversa, criticou o sistema judicial cabo-verdeano e o dinheiro que já se gastou para se pôr a máquina a funcionar, mas sem resultados. Neste último ano, ouviu o que é que eu estou a dizer? Há de gastar 5 milhões de euros para informatizar a justiça em Cabo Verde. Quando vou-te bem espiar o resultado dos 5 milhões de euros, é quase nada. Ecos da conversa que Amadeu Oliveira e Arlindo Teixeira tiveram live com Adilson Time. E aí